Gênesis, capítulo 16, título, Agar e Ismael, versão, nova tradução na linguagem de hoje. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão, por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue, quem é culpado, se é você ou se sou eu? Abrão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto, que ela fugiu, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Suri, perguntou. Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael. Pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cades e Berede, é chamado de Poço daquele que vive e que me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome do menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos, quando Ismael nasceu. Observações, vocabulário da nova versão da tradução da linguagem de hoje. Ismael, em hebraico, quer dizer Deus escuta. E é pronunciado como Ismael.